Oi, meus amores! Hoje é dia de dar risada, vamos falar de humor. Ao meu lado, um cara que entende tudo. Então começa agora, lisa, leve e solta. Greg Moreira, muito obrigado, querido. Eu que agradeço o convite e é muito bacana estar aqui, muito legal. Muito obrigado novamente. É, obrigado a você por me receber aqui no Pico Comedy, né? Não, imagina, a casa é de vocês, vocês são muito bem-vindos. Ah, obrigada. Gente, o Pico Comedy fica aqui em Moema, em São Paulo, um lugar incrível e que foi construído pra gente dar risada. Esse lugar surgiu pra gente sorrir um pouco mais nessa vida louca que a gente vive. Ah, é porque a gente vive num estresse de trabalho, rotina em casa, até às vezes no trânsito a gente tem estresse. Então a gente precisa, acho que o Brasil, na verdade, precisa ter um pouco mais de alegria pelos problemas que a gente tá passando. Então acho que o comedy em si a gente relata todas as coisas que acontecem no dia a dia, nossos pontos de vista em função do stand-up e todo mundo se identifica com o que tá acontecendo e acaba rindo dos problemas. É verdade. Agora vamos entender um pouco mais. O Greg veio lá de trás, mas como um empresário, foi se identificando também no ramo do humor. Uma mistura de tudo. Foi um negócio que foi muito louco, na real. Como tudo começou? Na comédia, pra mim, eu... Desde 2006, eu sempre brinquei no YouTube. A gente tinha um alcance até relativamente alto pra ser 2006, porque não tinha nada patrocinado, nada disso. E aí eu dei um stop nisso, caí pro meio corporativo, eu fiquei muito tempo. E aí depois eu falei, pô, eu preciso ver o que é esse negócio do stand-up, mas no palco, não como plateia. Porque eu sempre gostei, sempre acompanhei. E aí eu falei, vou botar o pé no palco. E aí foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e aí chegamos aqui no pico, na real. E aí, em 2006, você teve mais de 30 mil visualizações e vídeos seus, né? É, a gente fazia uns vídeos de humor com... Na época que, né, não se falava tanto. Não, o Facebook tava na faísca do Facebook ainda, não tinha o Instagram, não tinha... A gente divulgava os links pelo MSN na época. Nossa, MSN, a gente é um pouco velhinho, né? É, o pessoal que não conhece aí, a criançada é só tablet agora, e WhatsApp, essas coisas. Então, a gente divulgava no MSN, que é, pra quem é da nossa época, é depois do ICQ ainda. E a gente foi parar até no Raul Gil na época, com uma música de um cantor, que a gente meio que viralizou na época. Deu 40 e poucos mil visualizações, a gente foi parar lá e foi um negócio maluco pra gente. Entendi, agora deixa eu só entender uma coisa. Aqui nesse espaço, gente, o Pico Comet, ele dá espaço pra novos artistas, pra novos comediantes. Antes, eu não sei se você já passou por isso, mas muitos artistas também procuravam espaços como esse. Teve o boom, né, do stand-up, onde todo mundo queria fazer stand-up, mas muita gente não era boa fazendo stand-up. Sim, mas isso até hoje. Eu tô nesse bolo também. Tô nesse bolo também. E aí você dá espaço às pessoas que estão começando. É importante isso também. É, porque acho que qualquer segmento hoje, que seja comédia, que seja o meio corporativo, que a gente fala que é o trabalho comum, assim, tem que abrir porta pra galera nova, porque a gente tem que estar renovando, porque senão a gente vai ficar, não é refém, mas a gente fala assim, ah, até quando será que isso aqui vai me agradar? Até esse artista vai me agradar? Aí vem essa galera nova, porque na época a gente teve Rafinha, Danilo, aí depois veio essa geração do Tiago, aí depois tá vindo uma geração nova agora também, aí tá vindo uma quarta geração, que é essa onda que eu tô junto. Então tem... é importante esse lance da nova geração. A gente vai falar agora de alguns comediantes, os mais antigos, né, que também se destacaram e são lembrados até hoje. Como é que você vê no caso de Chico Anísio? Ah, Chico Anísio eu acho que é uma referência pra todo mundo, né. Ele fazia, do meu ponto de vista, ele fazia stand-up já sem talvez saber que era stand-up. É verdade. Então não era aquela piada do português, do papagaio, ele falava coisas do cotidiano, criava um personagem pra falar coisas do cotidiano e isso, bom, na década de 60, 70 já era o stand-up e a gente via, dava risada e acho que... E não entendia o que que era, né. E não entendia exatamente o que era o stand-up, porque o stand-up é muito forte lá fora. Você fala assim, ah, o cara tem 50 anos de carreira. Aqui a galera tá com 20 no máximo, então a galera nova com 10, o pessoal com 2. Então é uma referência que todo mundo tem do Chico Anísio. Golias também. É um cara sensacional, não teria o que falar. O acting dele, que é a expressão que ele tem, o facial, é muito forte. Só no silêncio a gente já dava risada. Exatamente. Tem algumas pessoas que têm isso hoje no stand-up. Ela entra... Quem, por exemplo? Deixa eu pensar aqui... Deixa eu ver de cá. Por exemplo, muito acting é o Oscar Filho. O Oscar. O Oscar é um cara muito enérgico no palco. O Guto Andrade também é um cara que tá se destacando muito, é um grande amigo meu. Ele é muito acting, se movimenta muito no palco. O Thiago é uma referência, né? Então ele é um cara que tá sabendo lidar muito com o palco, aproveitar todo o que ele tem lá de movimento, de facial, de corporal. É verdade. E às vezes a gente, uma piada, a gente faz a piada sem falar nada, só com... Com gestual. Com gestual, exatamente. Que isso é muito difícil, né? É muito difícil. Com muita gente. É muito difícil. Agora a gente tem também, lógico, esses novos talentos, como você acabou de falar do Oscar. O Oscar é muito mais do que o CQC na época, né? Quando ele começou. E as pessoas viam ele só lá no CQC. E antes ele já tinha um trabalho muito bacana também, né? Como humorista. Agora tá tendo espaço lá na Maísa, lá no programa da Maísa. Se você achasse que falta mais espaço para o stand-up, por exemplo, na televisão que eu falo. Ah, com certeza. Com certeza. Acho que na TV fechada tem um canal que é só pra stand-up. Sim, sim. E eu acho que a TV aberta poderia ter um espaço. Teve alguns concursos lá atrás, 2008, se não me engano, 2009, e acho que em duas emissoras, se não me engano. O Tom deu muito espaço também. O Tom. O Tom é um cara também que abre porta pra muita gente. Muita gente, nos quadros dele, por exemplo, ele tem muita gente do stand-up fazendo a participação. Por quê? O stand-up é um humor muito rápido. Então, às vezes um show solo é uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e meia. Só que as piadas são muito rápidas pra você prender o público. Então, você não tem um cenário, você não tem nada. É você. É você. Então, se não, vira um monólogo. E aí eu tenho que tocar num assunto polêmico com você, já que você é comediante, eu tenho que te perguntar. Tem youtubers virando comediante, youtubers que são comediantes de verdade, né? Sim, sim. E aí eu tenho que citar alguns pra você. O Whindersson Nunes. Ah, o Whindersson é um cara, putz, é fora da curva. Ele é totalmente, ele tem um jato, né? Ele é demais, né? É, é fora da curva. Qual é o carro dele? É um jato. É um cara fora da curva pro humor. Ele fez um show recente no Japão. Meu sócio, ele leva o pessoal pro Japão pra fazer show. E não trouxe o Whindersson aqui ainda, no pico? A gente não comporta, né? É. Esse é o problema, não tem. Se a gente botar o Whindersson aqui, a gente para a rua, como aconteceu o caso da gente botar show aqui e parar três quarteirões de carro. Nossa. Com trânsito absurdo. Com tempo. Foi um show Tiago Afonso no mesmo elenco. Tiago Ventura e o Afonso Padilha no mesmo elenco. Eu abri o show. São pessoas famosas no meio da comédia. É o pessoal que tá na crista hoje, né? Que tá na crista. É o Quatro Amigos, é o Comédia Ao Vivo. Sim, sim. E aí a gente fez um show deles aqui num domingo. Deram duas sessões num domingo e caiu o mundo também. Choveu tudo que tinha que chover no dia. A gente ficou desesperado, mas foi um show sensacional. Só que são caras que estão fora da curva. O Whindersson, por exemplo, ele colocou 8.500 pessoas no Japão. Nossa Senhora. 8.500 pessoas. Ele fez um show, vai sair na Netflix agora, 60.000 pessoas num estádio. Que maravilha. Sensacional. Ele é um... Ele mistura stand-up, humor, paródia. Ele tem uma versatilidade muito grande. É um cara fora da curva. Então você fala... E Carlinhos? Carlinhos Maia. Carlinhos, no meu ponto de vista, eu vejo ele como um influenciador engraçado. Não um... Eu não vejo ele como um comediante. Sendo engraçado, ele se torna um comediante. Mas não pra stand-up. Entendi. Eu vejo ele muito funcional no YouTube. Um influenciador que você olha e fala... Pô, eu quero ser amigo desse cara. Porque esse cara parece ser gente boa. Pela história dele. É engraçado. A gente até conhece a história dele. Mas aí você olha e fala... Pô, eu quero ser amigo. A pessoa passa uma simpatia pra você. Você fala... Pô, eu quero ser amigo desse cara. Então eu vejo ele muito assim. Um cara engraçado. E um cara que você quer ser amigo dele. Entendi. No stand-up, eu não sei se ele se encaixaria. Você já perdeu amigos por causa de alguma piada errada? Piada? Por causa de piada errada. Não quero mais falar consigo. Ah, eu sorri em falar coisas erradas e em momentos inoportunos. É, mas você já perdeu amigos? Ah, perder, perder não. Não, mas momentaneamente fala... Mano, eu fui expulso de um curso de batizado. De um curso? É. De batizado? De um curso de batizado. Mas por quê? O que você fez? A piada lá? Foi assim. Ah. A pessoa que estava ministrando o curso, era um curso de batizado pra poder batizar a minha filha. E aí estava lá, estava fazendo dois dias. Aí no segundo dia, pô, no primeiro dia eu falei, não falei besteira. Ótimo, já fiquei feliz. Aí no segundo ele estava falando de coisas boas e coisas ruins. E aí o pessoal meio com medo de falar. E aí começou a falar assim, ah, aí ele falou ruim. Pô, vamos falar raiva, raiva é ruim, ciúme, não sei o que, todas as coisas ruins. E aí ele falou, pô, mas a gente falou muita coisa ruim, não falou nada bom. E eu estava quieto até então. Foi porque eu sei com quem está quieto. Não, eu não devia ter falado nada. Era só ficar quieto e concordar. Aí ele falou assim, ah, vamos falar de coisa boa, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele falou, ah, igreja, igreja é boa. Ah, o padre, o padre é bom. Aí eu devia ter ficado quieto. Aí eu falei, menos para as crianças. Eu achei sensacional, só que foi um momento errado. Deu falar, aí tinha um cara do meu lado que ele falou, mano, cala a porra. E começou a rir. Aí ele falou, ah, então você é engraçadão da turma. Então fala alguma coisa ruim aí. Então, Jackson. Aí eu devia ter ficado quieto também. Aí eu falei, ah, eu não sei o porquê que eu falei isso. Eu falei, ah, colocar pasta de dente na bolacha e dar para mendigo. Nossa. E aí ficou um clima. Eu achei engraçado, por causa, relatou muito humor negro. Porque é muito difícil fazer isso. E eu fiz num ambiente que... Não era propício, né? Eu sorrei nisso. Eu sorrei nisso. Não, eu imagino. Então a gente vai falar agora dessa questão do humor negro, né? Que infelizmente, ou felizmente, está sendo tirado do ar, podemos dizer. E dos vocais de comédia. Mas... Felizmente ou infelizmente? Infelizmente, infelizmente. Você gosta do humor negro? Eu gosto. Eu gosto. Não era meu estilo. Mas por ser natural, muita gente falou, meu, porque você é o cara do humor negro, velho. Você tem que fazer. E por eu fazer esses comentários em momento errado, era sempre alguma coisa que eu falo assim, ah, mas é tipo cadeirante. Eu ia fazer uma piada e falei besteira. Vou tentar arrumar. Aí a gente vai piorando. Vai piorando e a gente só vai embora. Falei desculpa e vai embora. É, mas alguns sofreram com isso, né? Inclusive, processo. Você já foi processado? Não. O Rafinha... Não, o Rafinha é... O Rafinha é rei... E o concu, né, gente? Eu. Rafinha é o concu recebe processo. Ele... Teve um caso muito conhecido. Foi uma questão com a cantora Vanessa, né? Sim, sim. E o que você achou desse caso específico? Eu, sinceramente, eu acho muito ruim esse tipo de censura. Porque, é assim, eu, no meu ponto de vista, tudo bem. A piada é boa quando você não é o foco da piada. Mas você lembra da piada? Lembra, lembra. Com ela e com o filho? Eu lembro. E se fizesse com o teu filho? E fizesse com a tua esposa? Eu faço piada com o meu filho. Não, então, eu não sou casado. Então, eu... Tá, mas aí você tem uma filha. Eu tenho uma... Eu faço piada com ela. Mas é diferente você fazer e do outro fazer. Se o outro fizesse. Eu vou dar um exemplo. Eu falo de pedofilia. Aí o pessoal fica chocado. Eu falo, é, mas eu tenho uma filha. Obviamente, é piada. Não é um fato que eu quero que se concretize. Eu não sou burro também. É piada. Não é uma opinião. É uma piada. Só que aí, eu acho que... Da mesma forma que já fizeram piada comigo, eu não me senti ofendido. Então, eu acho que... Acho que pela exposição, talvez... Tanto que ele fez um especial no Netflix e colocou todas as piadas dela lá. Ele falou assim, ah, a Vanessa me vê como um caixa eletrônico. Espero eu fazer uma piada pra ir lá sacar dinheiro. E aí, ele fez outras. E aí, é piada. Então, às vezes, a pessoa acha que... A censura é... Eu acho ruim pro humor. É. Como se a gente estivesse voltando ainda no tempo da ditadura. É. E a gente tá voltando pra isso, na real. Aí, a gente fala, pô, não vou falar de religião. Porque a igreja católica vai me processar. Ah, o evangélico vai me processar. Aí, você acaba falando, pô, então eu não vou fazer isso. Ah, não vou usar mais o gordinho. Porque agora tem o lance do bullying também. Na minha época de escola, não tinha isso. A gente se resolvia na escola. Dava um tapa na cara do outro. E aí, agora, pô, não posso mais falar do gordinho. Ah, agora eu posso falar mais do negão. Porque é preconceito também. Mas aí, o negão vem aqui e faz a piada com ele. O pessoal acha engraçado. Entendi. Do que um branco falar, ah, porque tem o Gui Preto. O Gui Preto é um cara sensacional nesse tipo de piada. Ele fala assim, ó, ele fala, ó, pega um negócio pra mim ali. Tá vendo, pessoal, como é diferente um branco fazer um trabalho com um negro? Ele brinca com ele mesmo. Ele brinca com ele mesmo. Então, isso é muito bom. O Yuri Marçal também faz muito isso. Ele faz um show. Ele fala, como é que é? Viva meus pretos. Então, agora, se um branco falar isso, aí tá como racismo. Entendi. Entendi. E aí que você, nesse ponto que você bate na tecla, que tem que ser liberado. Eu acho que tem que ser, porque o pessoal vem pra uma comédia. O Léo Lins. O Léo Lins é o rei do humor negro. Então, você vai pro show do Léo Lins, ele fez uma piada aqui que eu lembro até hoje. Ele colocou um negro, um gordo e um cego na mesma piada. Nossa. E uma piada é que foi lá no teto e fez aqui no pico, inclusive, absurdamente alta. E a galera riu. Entendi. Agora, como é que surge essas histórias, essas comédias? Como é que surge isso? É do nada numa conversa, num bate-papo de mesa de bar ou você senta e cria? Na real, tem gente que senta pra criar. Fala, não, hoje eu vou ficar duas horas escrevendo. Não é o meu caminho. Tem gente, o Afonso é um cara que se deixar, ele escreve 20 minutos novos, bons, por semana. E é fora da curva também, fora da curva. Tudo que eu relato, o meu forte hoje é sempre falar o que acontece pós-balada, pós-bar, pós-rolê. Entendi. Que é as coisas que a gente fala, putz, será que eu fiz isso mesmo? Quando a gente acorda de ressar, fala, ih, o que eu fiz ontem? Entendi. E aí, eu relato muito essas coisas. Cada um tem um caminho, né? Exatamente. Então, eu relato muito essas coisas hoje, mas o humor negro, eu fico pensando em situações. Quais são os problemas hoje que a gente tem na sociedade? É discriminação, é racismo, é bullying. Bullying. Ah, mas o que é mais grave? Aí você entra em pedofilia, você entra na igreja que teve o problema com os padres. Aí você começa a cutucar esses pontos. Religião, política, futebol. Porque a gente nunca tem um senso de resolução de assunto. E aí eu começo a escrever, a gente vai testando. Só que pra testar isso é muito difícil. Tem dia que a galera, você vai falar de pedofilia pra uma senhora. Não, não dá. Não dá. Não dá. Então... Se vocês quiserem curtir um pouco mais o Pico Comedy, só vim aqui até Moema, não é isso? Exatamente. E curtir todos esses meninos e meninas também que passam por aqui. E a mulherada tá vindo muito forte. A mulherada tá vindo forte. Isso é muito bom pra comédia. E pode vir aqui também. Com certeza aqui no Pico Comedy. Passa o endereço lá pra gente. É na Alameda dos Arapanés 539. E no Instagram é arroba opicocomedy. Tem toda a programação da semana do mês. Tem todos os informes. Exatamente. E sigam a gente também nas redes sociais. Arroba blog da Lisa. Arroba Lisa Gomes Repórter. E notícias dos famosos e daqui também do Pico. www.blogdalisa.com.br Obrigada, Greg. Eu que agradeço. Sucesso e muita risada. Muito obrigado. Obrigada.